olá meus amigos, minhas amigas do youtube esta vez vou fazer aqui uma pequena trilha acho que lá em cima está uma pequena capela vamos que vamos é interessante aqui esta trilha aqui a rocha vamos que vamos, eu tenho que andar ainda muito bem devagar olha que interessante esta rocha aqui bem interessante é interessante se inscreva deixa o seu like comenta e compartilha e bem interessante é interessante E aí E aí E aí Mã toco de algum animal Salve E aí E aí E aí E aí E aí E aí é interessante a caverna que é aqui aqui é a latida é interessante a caverna lá embaixo pessoal muito interessante acho que aqui está é uma escola particular não é interessante pessoal aqui a vista é espetáculo é a igreja católica e evangélica são as duas juntas bonita vista aqui de cima muito bonita a vista ali bem bonita vou descendo para baixo bem interessante aquele buraco ali aquela caverna bem interessante não é? não é? não é? não é? Vai, vai, vai escorrega por todo lado dá para quebrar aqui uma perna senão a pessoa não se desculpe muito agar o que vocês vêem é íngreme que é tudo feito em rochas aqui a trilhazita uma trilha muito pequena mas interessante este buraco é muito interessante o buraco bem interessante e aqui me despeço mais esta aventura nos UBSLB espero que tenham gostado comentem compartilhem e até a próxima semana fui espero que tenham gostado e aí e aí e aí e aí